Hoje iremos falar do Despertar da Armadura do Arashiki, né? Ele tá um pouquinho tímido aqui pra aparecer no banner pra mim, mas eu coloquei ele de capitão por causa que o Despertar da Armadura é dele, então a gente tem que ver ele em cena. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenis Sensei Awakening, porque no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do Despertar da Armadura do Arashiki. Joguei mais ou menos umas 6, 7 lutas com ele e vou passar o meu feedback do tão bom ou não que ele pode ser na sua conta. Então o Arashiki, apresentando aqui como ele está na minha conta também, ele... eu não peguei ele, tá certo? Eu não tenho planos de upar ele inicialmente, já que ele não faz parte do meu quinteto que eu mencionei no vídeo de como deixar a conta competitiva, né? Que é interessante você investir naquele 5, vou deixar o vídeo indicado aqui nos cards caso você não viu e queira ver. O Arashiki, então, ele só tá aqui com as telas pra eu ganhar vínculo com os personagens que ele faz vínculo. A habilidade despertada dele é essa, então vamos conferir o que que muda no Arashiki. Falando inicialmente do bônus de armadura que ele dá pra sua conta, né? Ataque cósmico com mais 230 pontos, ok. E resistência e status 0.5. Resistência e status não é aquela grande coisa, mas vai acumulando e fica ok. Ataque cósmico com 230 é legal também. Referente a alteração da sua habilidade desperta, o que que ele fazia antes? Ele removia, tá? Um debuff aí de algum personagem seu. A remoção de debuff dele, que é purificação na verdade, ele segue a linha da Saori e do Shun Divino, tá? Então não é a mesma purificação que, por exemplo, o nosso amigo Lunin de Baura não faz, tá certo? Então o que que a Saori purifica, o que que o Shun Divino purifica, ele purifica. O que que eles não purificam, o Arashiki também não vai purificar. E ele ganha aumento de dano conforme o level dessa habilidade aqui também, beleza? O que que vai mudar? A habilidade dele despertada, o que que faz? Ele ganha mais duas rodadas extras para cada debuff removido, ou purificado, melhor dizendo, né? Que, por exemplo, se ele não purificou nada, ele não ganha uma ação extra naquela mesma rodada. E podendo ganhar até três rodadas, ele pode dar uma cala, custa 4 de energia, mais dois ataques normais que ele dá ataque em área caso ele ativa a cala. É muito dano que ele vai causar em área, mais de 400%, lembrando que ele ainda ganha bonificação de ataque cósmico toda vez que ele purifica também. Aqui tá no level 1, tá certo? Que é o meu personagem, ele ganha ataque em mais 1%, e aqui tá falando que ele ganha mais uma ação extra. porém, ele consegue ganhar até duas ações extras, só que eu não sei qual level que ele vai ganhar essa bonificação. Já que não dá pra ver aqui, né? Level por level. Mas agora na gameplay eu vou mostrar pra vocês como que fica no level 5. Mostrando aqui o meu time de teste, pra vocês entenderem mais ou menos a vibe do nosso amigo Arashic, eu fiz uma formação que eu consumo no máximo 5 de energia por rodada, que são 4 de energias do Arashic e 1 da Juno. Isso mesmo, essa aqui é a minha estratégia de gerenciamento de energia, o restante é todo custo zero. Thanatos, custo zero, não precisa gastar energia pra jogar. Chumvino também, Atena, pro T65 de energia na rodada 1, a 1 da Juno e 4 do Arashic. E Afrodite que joga com o que sobra pra ele também. Mas aí você pode trocar o Thanatos, ou até mesmo Afrodite, ou Chumvino, por um Milo, por exemplo. Um Chumvino, um Borboletão, ou sei lá, se você tá querendo uma cura, um Jame, e sugestões pra utilizar esse time. O que eu fiz aqui foi acelerar o meu Thanatos, pra ele atacar a primeira aí, pra ativar já o Zói dele na segunda rodada. Coloquei os Deuses pra colocar, tipo, ter um, como posso dizer, um controle, né? Já que o time tá sem controle, um Mist também, poderia ser interessante. Vamos refletar uma fábrica aqui, mostrar a replay dele, eu não lembro qual replay que é essa, mas só pra vocês verem a ação que eu achei ele bem interessante, ele vai ficar bem competitivo atualmente, porque ele é Cauter, né, de Thanatos. Isso mesmo, ele consegue remover o debuff que o Thanatos dá na gente, e aí o que que acontece? O Arashic, ele tem três rodadas, toda rodada. Simples assim. Então, atualmente, como a gente tem poucas opções de atacantes, roda, no meta atual, vai fazer com que você banhe o cano, né, você banhe o cano se você despertar a armadura aí do Arashic, e o oponente vai jogar com o Thanatos quase certo. Aí você soca aí um Arashic e vai ficar ganhando três rodadas toda hora. Então a gente vai esperar aqui, ó, o Thanatos ativar o seu Zói. Eu tô mostrando a replay porque eu não sei se na gameplay eu vou jogar contra o Thanatos, né? Eu fiz aqui, na maioria das lutas, eu enfrentei o Thanatos, mas teve uma ou outra que eu não usei, e aí ele fica flop. Se o inimigo não aplicar debuff, o negócio vai ficar difícil aí pra você. Aí ele vai ficar ruim como ele era antigamente, né? Outro personagem aqui também interessante é o Afrodite, né? O Afrodite, ele reduz ataque e defesa da galera, fazendo com que o Arashic remova, e aí você ganha suas três ações na mesma rodada. A Arashic agora, ó, deu um ataque, mais uma rodada, purificou outro personagem aqui, quer dizer, vamos tomar os ataques, aí purificou, aumentou mais o dano dele, mais um ataque, guardei minhas quatro de energia pra ele ativar o outro Akalo. Aqui eu tô com o Shun-MM, né? Mas depois eu troquei e coloquei, olha só o que que eu já fiz, já eliminei o Kano, a Afrodite ali virou Leda, a Juni já vai perecer agora, porque o Botanato já vai dar um ataque em área também. Então, olha o estrago que o Arashic fez. Vamos chegar aos Frozen Boys também, e vai ficar bem foda. O Yoga Divino também, o Arashic vai virar um counter dele, quando o Yoga Divino começar a colocar todos aqueles selos em todos os alvos, Kamos também. Então, o Arashic, ele joga quando você vê que o oponente tem esses tipos de personagens. Se o oponente não tem, você tira o Arashic e usa outro personagem, beleza? Essa fica uma recomendação, eu acho que o Arashic vai ficar bem mais eficiente usando ele como elemento surpresa. De repente, o Arashic pinta no seu time, você viu que o oponente tá utilizando esses tipos de personagens, beleza? Vamos lá, ele tá causando muito dano aí. Olha o estrago que ele fez. Eu, particularmente, gostei pra caramba do Arashic, mas não seria o primeiro desperta na armadura, então eu indicaria vocês a fazerem por causa que ele trabalha com anti-meta, né? De alguns metas jogarem para que ele fique eficiente. Se não, ele vai ficar obsoleto como é uma Pandora hoje em dia, tá bom? Então, fica ligado nisso daí. Agora, vamos fazer aquela gameplay, mostrar ele em ação e ver se eu vou ter a sorte ou não de ter a estratégia anti-meta dele agora. Aproveitando o momento que a galera está entrando na luta, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar esse vídeo, beleza? Reforço que esse vídeo está sendo gravado na live, lá na roxinha. Se você quiser também acompanhar as lives e também, quem sabe, a oportunidade dos bastidores da gravação do vídeo, o link do canal está na descrição, beleza? Nem play SS pra reforçar pra vocês. A gente vê aqui que o inimigo, ele vai ter um Afrodite e ele também está de Arashic. Então, beleza, se eu ganhar ou perder, o importante é mostrar dois Arashic em ação. Beleza, manteve o time, ok. Ele está com um time um pouco parecido com o meu, só que ele está sem a June, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou marcar, deixa eu ver o Shun, né? Porque tem que marcar o Shun. E ele, ó, vamos ver agora, ó, Arashic dele, como ainda não ativei nada, ele não ganha rodadas extras, mas ele poderia ganhar e aumentar o seu dano, mas você vê que o gerenciamento de energia dele não está favorável para que ele ganha, consiga ativar o Akala, né, na rodada 1. Agora eu não sei com quem que eu ativo isso daqui. Ah, vamos colocar no Araya também, né? Araya é papel, né? Então vamos lá, vou colocar aqui o buff, o Shun, ele deve querer marcar o Shun. Agora só a expectativa se o Shun dele vai estar de dente de dragão ou não, né? Mas aqui uma coisa que comoda pra caramba o Araya é o Shiryu, né? O Shiryu fica dando muito contra-ataque. Ok, ele já ativou aqui a violência de Ares em mim, que eu guardei, né? Mas beleza. Eu ativo com o meu Tainato depois. E aqui eu vou enfraquecer a defesa de quem? Do Shun. Tá, vamos do Shun em ele aqui. Beleza, é, minha galera já está com o debuff para o Araya Chique na próxima rodada, inclusive a dele também, né? Então vamos ver como é que vai estar o gerenciamento de energia dele. Ele vai ter que não utilizar o cano, né? Nessa situação. Eu perdi minha fada do pântano da Atena, mas ele vai dar ataque em área, talvez, não sei. Poderei ganhar algumas coisas aí, mas eu acho que essa aqui eu devo perder, hein? Eu só acho. Beleza, agora o Araya Chique dele vai dar quatro tapas e vamos ver o regaço que ele vai fazer em mim. Quer dizer, ele deu ataque base, ele está querendo guardar energia porque... Ou ele está treinando a gente, o Araya Chique. Mas vocês já viram, ele já tem mais uma rodada aí. Beleza, ele deu outro ataque base. Eu não sei o porquê que ele está economizando energia. Não sei porquê que ele fez isso, mas o Mafodiste vai perecer, ele não está de dente, né? Triste. Isso é uma coisa triste. Triste, eu ganhei minhas energias aqui. Então, vou dar um ataque em área para ver o que acontece nesse chum. Ó, eu consigo eliminar o chum dele, hein? Eu consigo eliminar o chum dele. Não, eu não consigo, porque eu vou deixar minhas energias aqui. Só que o meu Araya, ele vai perecer, né? Triste. Triste isso. Podia ter deixado o meu chum no... Aí eu demisplay, né? Eu poderia ter deixado o meu chum na dana corrente, né? Vamos ver lá, ó. Só arregaço nele. Só arregaço aqui. Aí do ataque base. E aí eu levo lá um chocão lá. Mentira. Pereci aqui, nem levei um chocão. Mas pelo menos deu para vocês verem aí o Araya Chique do oponente mostrando um pouquinho. De como ele é legal, né? Para ser utilizado. Na replay também deu para mostrar um pouquinho aí do tanto de dano que o Araya Chique é capaz de realizar. De qualquer forma, as fraquezas deles são. Se você não está enfrentando oponentes que aplicam debuff, aí é um pouquinho tenso, ele não vai servir para nada, ele vai ficar um pouquinho obsoleto. Então vocês ficam ligados, né? Se o oponente, por exemplo, aparece com personagens que não aplicam debuff, eu recomendo você remover o Araya Chique do time para você não flopar tanto. Aqui, por exemplo, ele está usando o Chaco de Virgem sem desacelerador. Eu consigo ter duas rodadas, já que todo mundo perdendo a ação vai removendo o debuff, né? Mas aí o Araya Chique vai remover o seu próprio debuff e aí ele ganha duas jogadas na mesma ação. Mas ele não vai ter a sua terceira rodada, né? Mas olha só o que ele já causou junto com o Tanatos na primeira rodada. Então é por isso que eu não recomendo vocês investirem no Araya Chique de cara, tá? Depois que você já tem os meta, vai valer a pena você investir no Araya Chique. Porque como você não vai utilizá-lo em todas as formações, não é tão interessante assim você investir em alguém que você não vai jogar sempre com ele, beleza? Então é isso, cabelos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam do Araya Chique. Se vocês estão empolgados para utilizar ele no PVP ou não. E comenta aí também quem mais ele é Cauter, né? Além da formação de gelo, Afrodite e Tanatos, que são atualmente os meta. É certo formação de gelo, né? Mas Tanatos e Afrodite que são meta. Quem são outros personagens que eu não consegui recordar agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que o Araya Chique poderá arrebentar no PVP? É falso também, já deixando algumas jogadinhas aí. Talvez um bufador, né? No lado do Araya Chique poderá destruir ainda mais, né? Imagina aí um Lune com o Araya Chique. O problema é só o gerenciamento de energia, como vocês puderam ver. O Nash, né? O Nash custo zero, mas o Nash, a zica do Nash, é porque ele só dá por uma rodada, né? Mas se for um Daedalus, já fica permanente também. Só tem que ter o custo de energia favorável aí para jogar com o Daedalus mais Araya Chique, né? Então, o bufador aí de dano vai ser bem interessante. Ou alguém com o Elfo de Sangue, né? Um personagem com o Elfo de Sangue com a Takaneya, no Chaka de Virgem com o Elfo de Sangue, sei lá. Só sugestões. Então é isso, eu vou fechando por aqui. Não esqueça de sugerir estratégias aí nos comentários. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho